Aí que a ambulância que tinha que chegar, o ônibus que tinha que passar, vindo lá do norte, vindo lá pro sul, passa pela BR, não tinha como chegar, galera. O repórter Wagner de Oliveira foi pra rua, igual eu gosto do Marcelo Gozende, pra poder mostrar pra gente. Coloca na tela aí. Olha só, são 6h20 da manhã, eu estou aqui na Avenida Antônio Carlos, bem próximo à Orla da Lagoa da Pampulha. Foi um trânsito bastante complicado nessa manhã de sexta-feira, de greve geral em várias partes do país. Até na canaleta do ônibus, um congestionamento de veículos do transporte público. Olha só, vários ônibus parados aqui na região do Antônio Carlos. Aqui do alto da Avenida Antônio Carlos, no bairro de Araguá, é possível ver a imensidão de veículos, o tamanho do congestionamento aqui na Avenida Antônio Carlos, antes das 7h da manhã. Lá na frente é possível ver alguns iroflex, possivelmente movimentação de viaturas. Estou vendo uma fumaça de longe, dá pra ver lá no fundo, ao fundo uma fumaça intensa, do lado esquerdo. Manifestantes colocaram fogo em pneus próximo ao FMG. Parece que esse bloqueio veio de pessoas que estavam próximas ao FMG. Não sabemos se eram estudantes ou pessoas vinculadas lá, mas o fato é que parece que eles saíram do FMG e foram pra essa parte da Antônio Carlos. Eles fecharam a via, foi difícil chegar essa comunicação até a gente, e logo quando eles bloquearam a via, eles tacaram fogo nos pneus. O protesto que aconteceu na Avenida Antônio Carlos deixou uma mulher em estado gravíssimo. Edi Alves Guimarães, de 52 anos, inalou bastante fumaça da queima de pneus realizada pelos manifestantes e teve duas paradas cardiorrespiratórias. Ela foi trazida numa viatura da Polícia Militar aqui para o Hospital Risoleta Neves. Com certeza ela está em estado grave, muito grave, e essas 24, 48 horas daqui em diante são fundamentais para a gente ver como que ela vai se comportar e como que vai ser a resposta mediante o tratamento fornecido. A cidade praticamente parou na manhã desta sexta-feira. Na pista do anel rodoviário sentido Rio de Janeiro, o trânsito estava bastante intenso. Para evitar problemas, a presença dos policiais era intensa, próxima à estação Diamante do Móvel, no Barreiro, inclusive com a tropa da cavalaria. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte emitiu nota, dizendo que apenas 30% dos servidores da saúde iriam trabalhar. Mas esse centro de saúde funcionou normalmente. Essa UMEI, na mesma região, estava de portas fechadas. Já nesta escola estadual, o portão estava aberto, mas não tinha aula. Foram 55 minutos para percorrer 9 quilômetros da região da Pampulha, até aqui o bairro Floresta, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira de paralisação nacional. Trânsito bastante complicado, chuva aqui em Belo Horizonte. Mas, graças a Deus, agora vou trabalhar. Tchau. Tá aí, então eu quero só deixar claro para vocês o seguinte. Ontem, eu não sei se ontem ou anteontem, nem corrijam os meus amigos de trabalho aí, nós mostrávamos um incêndio em um mercado em contagem, e que os apartamentos estariam paralisados, ou impedidos de que as pessoas ocuparem, por conta da fumaça que estaria impregnada. E aí, os bombeiros impediram a chegada dos moradores, porque a fumaça estava dentro do apartamento. Ok? Ok. Um incêndio de terceiros, provocado por uma ação involuntária, segundo falou o rapaz. Agora, imagina, e essa fumaça é capaz de matar as pessoas, né? Disso, disso e bombeiro. Agora, imagina, você perder um ente querido, porque inalou fumaça, oriunda, gerada, produzida, por pneus queimados em uma manifestação, uma maldita de uma greve, produzida sem nenhum objetivo real. Porque nós estamos aqui discutindo previdência, e eu garanto a vocês que devem ter um milhão de criancinhas lá, como em outras oportunidades, que sequer sabem se vão chegar na maioridade. Porque no meio do caminho, vão ser regimentadas pelo tráfico de drogas, vão ser regimentadas pela prostituição, vão ser regimentadas por professores que vão ensinar como é que faz para poder montar a carreirinha da cocaína e vão morrer antes dos 18. Quer que eu prove? Você quer que eu prove, Minas Gerais? Então ouça o que o médico vai falar sobre essa senhora que está internada. Aqui na tela. A doença, ela está em estado grave, muito grave, e essas 24, 48 horas daqui em diante são fundamentais para a gente ver como que ela vai se comportar e como que vai ser a resposta mediante o tratamento fornecido. Essa pessoa a que ele se refere, o doutor se refere, ela está nesse estado grave, ele repete muito grave, porque ela inalou fumaça produzida por esses pneus aí. Gente, quem é que vai pagar por isso? A quem a justiça vai incriminar? Quem o promotor vai denunciar? Quem vai ser o responsável por conduzir o inquérito? O delegado vai denunciar quem? Né? Por quê? Porque quiseram fazer uma greve. Quiseram fazer uma greve contra a Previdência. Ah, porque fulano vai aposentar. Gente, olha o índice de mortalidade infantil do Brasil. Como é que está a UPA do seu bairro? Aí está, você é contra ou a favor? A Previdência. Eu sou contra 500 e tantos deputados federais, na sua grande maioria, se aposentarem como se aposentam hoje. Isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Eu sou contra as pessoas acharem que um policial militar tem a mesma maneira de aposentar que um médico, do que um advogado. Eu sou contra um deputado estadual, deputado estadual, ter mais direito do que um gerente de banco, que vive todos os dias, todos os dias.